Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, é o segundo curso que eu pego também com você, eu peguei localização, quando eu cheguei da Bolívia, mal estava falando português, então, aprendi aqui, quando eu cheguei cá, então, o primeiro curso foi, não falava nada, o primeiro curso, mas foi muito legal, eu gostei bastante, deu para entender como é que está composto o S4HANA, nunca tinha visto nada, nada zero, você instaleu, tipo, você fez a interação aqui com vocês, tem bastante documentação, isso é importante, que você passou bastante documentação para a gente se aprofundar e aprimorar os conhecimentos, a gente sabe como pode fazer, agora, para aprofundar, a gente já tem que ir mais ao detalhe, que é o mais importante, porque às vezes você se encontra com uma coisa e você não sabe aonde procurar, por exemplo, a metodologia, como é que você vai abordar certas situações, certas, entendeu? Então, eu gostei bastante.